Para a Arte Base, em 2022, a Galeria Raquel Ornô está trazendo uma escultura da Ligia Clark, um bicho, um dos primeiros bichos executados pela artista, e que ela presenteou, o artista Sérgio Camargo, na década de 70. Também trazemos um bobo, que é uma escultura do Sérgio Camargo, em negro belga. Esse é o eixo central da Galeria no estande da Arte Base, em 2022. Temos também obras históricas do Carlos Cruz Dias e do Jesus Rafael Souto, que são dois artistas cinéticos venezuelanos, que a Galeria trabalha desde a década de 80. Trazemos também o artista alemão Wolfram Bullrich, Carla Chaim, João Trevisan e Célia Ovaldo. Também temos o Cérvulo Esmeraldo, com a obra histórica dos anos 70, executada em Paris, excitado. Toda feira é importante, e eu acho que isso é uma coisa fundamental. Você vai ter 200 galerias do mundo todo aqui, nessa semana. É o Hub das Américas. Então, vem venezuelanos, colombianos, peruanos, brasileiros, argentinos. E também vem todo o Hub Norte dos Estados Unidos. Então, vem pessoas de Washington, pessoas de Nova York. Essa representação e essa latitude que tem aqui, é quase impossível encontrar em qualquer feira nas Américas. A Simões de Assis é uma galeria familiar, fundada há quase 40 anos, que vem focando na arte moderna e contemporânea brasileira, mas também expandindo o programa para incluir arte latino-americana e arte internacional do mundo inteiro. Ultimamente, a galeria tem um enfoque um pouquinho mais atencioso, porque a gente chama de diálogos transgeracionais, em que a gente representa artistas jovens, artistas de meio de carreira, artistas consagrados e também os estates de artistas falecidos, que têm trabalhos que são importantes de serem preservados e mostrados. Então, aqui, vocês podem ver perto de mim, por exemplo, um diálogo que a gente estabeleceu entre o trabalho da Ethel Adnan, que é uma artista franco-árabe-americana, e o trabalho da Ione Saldanha, que é uma artista brasileira. Elas nunca se conheceram, nunca conviveram, mas tem uma produção que tem uma ligação super forte. E aí a gente vai criando, então, essas aproximações ou essas vizinhanças que normalmente não são exploradas na arte contemporânea e a gente tenta trazer novas visões sobre a história da arte. A Galeria Milã, que tem mais de 30 anos e já participa há vários anos de Art Battle Miami, a gente faz uma seleção de alguns artistas representados da galeria, como o Peter Haley, que é um artista americano, que tem um nome muito importante dentro da história da arte americana, incluindo com outros artistas da galeria, como o Tunga, como o Paulo Pasta, apresentando pela primeira vez no nosso estande os trabalhos do Alex Ebeni, que começou a ser representado para a galeria esse ano. Enfim, então é todo esse trabalho, porque daqui, além de venda, você tem contato com instituições, curadores, enfim. Então é todo esse network que as galerias fazem nesse momento da feira. É uma das feiras mais importantes do mundo e ela tem essa posição muito especial de estar em Miami, que ela é um hub entre Latinoamérica e Estados Unidos e por ser uma feira tradicionalmente europeia, também tem essa conexão muito forte com a Europa. Então é um lugar que é uma grande oportunidade de mostrar e trazer artistas brasileiros e colocar eles em coleções importantes, não só privadas, mas também públicas de museus. Esse ano a gente fez um projeto dentro da feira que chama Cabinê. Além do nosso estande normal, Cabinê é quando você decide destacar algum artista no seu estande. E esse ano a gente está fazendo com obras históricas do Ascânio e o MMM. Continuando no nosso estande, a gente está mostrando também Antônio Henrique Amaral, que é um artista histórico também, que agora está com super destaque internacionalmente, acabou de entrar na coleção do Pompidou, é o assunto livre de Astrofops, que já tem uma trajetória enorme aqui nos Estados Unidos, e vai ser o artista que a gente vai fazer a exposição nos 35 anos da galerinha em agosto do ano que vem. Então a gente tem que trazer o que a gente tem de melhor para mostrar na Plaza Miami Beach. Música